As cidades da região enfrentam déficits orçamentários e precisam de manobras para amenizar as dívidas dos cofres públicos. A Nalândia, próxima a São Carlos, tem quase 5 mil habitantes e precisa de verbas para pagar os funcionários públicos. A Prefeitura vai vender 13 terrenos com valores entre 24 e 48 mil reais. A expectativa é arrecadar 300 mil reais. Os lotes foram adquiridos através da dívida ativa do município e serão oferecidos em concorrência pública. É como um leilão, mas os lances são enviados em um envelope lacrado. O lance já vai vir no envelope lacrado. Então, na hora não vai ter lances um sobre o outro. Vai ser já o lance que está ali. E a maior proposta em cima de cada lote é a que vai ganhar. Tem que se fazer uma calção antes, que seria até o dia 1º, de 1% sobre o valor avaliado. A dívida do município, que os contribuintes devem para o município em relação a IPTU, taxas e água, é em torno de 1 milhão e 900. A gente abriu o Prefis e até o dia 31 do 10 só pagaram 53 mil. É muito pouco. Por lei, nós não estamos fazendo nada ilegal. Está aprovado pela Câmara que a gente usa esse dinheiro para pagar os encargos. As propostas de compras dos terrenos serão conhecidas no próximo dia 3 e podem ser acompanhadas por todos os interessados. Direto de São Carlos, Estela de Oliveira traz novas informações. Estela? Pulse mais uma cidade da nossa região procurando alternativas para pagar as suas dívidas. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou com a advogada Fúvia Capelo. Fúvia, segundo o tesoureiro de Analand, a opção da venda dos terrenos é legal. Como funciona essa alternativa para os municípios que buscam aumentar o dinheiro em caixa? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é uma das alternativas. Desde que é aprovada pela Câmara, ela é absolutamente legal. A gente não tem tantos grandes problemas. A única coisa que a gente tem que observar é ter a certeza de que isso vai dar certo. Porque a gente tem que avaliar a possibilidade também de que essa venda não se efetive no final da concorrência. E essa modalidade de licitação é a melhor ou a única opção para a venda dos terrenos? Na verdade, a administração pública tem que se reter àquilo que determina a lei. A legislação, ela determina que para a alienação de bens imóveis, a modalidade utilizada é concorrência pública. Então, na verdade, é a única alternativa que se tem para a alienação de bens imóveis. E como que o contribuinte pode e deve acompanhar esse processo de venda? É, via de regra, esse acompanhamento é feito em geral pelos sites da Prefeitura. A Prefeitura disponibiliza no setor de licitações. A Prefeitura tem que disponibilizar. Até porque do próprio interesse da Prefeitura, da publicidade para isso, para que se tenha mais participantes nessa venda, nessa alienação desses bens. Fulvia, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Pulse. Até já, Estela.